E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês aqui Sniper Ghost Warrior 3, também temos aí a edição do colecionador do Horizon Zero Dawn, primeiro aqui vou ensinar vocês como se inscrever na beta do Sniper Ghost Warrior 3, porque é rapidinho, depois a gente parte aí para o Horizon Zero Dawn, beleza? Eu já estou aqui na página do Ghost Warrior 3, se você quiser se inscrever tem link aqui na descrição, vou me inscrever aqui junto com vocês, tá? Para que a gente possa fazer isso junto, vocês também vão fazendo aí no vídeo caso você tenha alguma dúvida e a beta inclusive vai começar do dia 3 desse mês, ou seja, daqui a alguns dias né cara, esse vídeo está sendo postado no dia 1, então já na sexta-feira agora a beta vai iniciar e vai até o dia 5, ou seja, até o domingo você vai ter chance de jogar o Sniper Ghost Warrior 3, tá? É somente no PC, como vocês podem ver aqui ó, nessa página de inscrição, beta on PC, beleza? Então tá, você entra na página aí que tem o link aqui na descrição, ele vai entrar nesse link aqui nessa página do Sniper Ghost Warrior, é só você clicar aqui em Get Started, ele vai pedir o que? Ele vai pedir o seu e-mail, então vamos colocar aqui o nosso e-mail né, vamos lá colocar, pronto, coloquei meu e-mail, eu aceito com os termos do Sniper Ghost Warrior, tem que aceitar, e se eu quero receber todos os updates do jogo? Não, não quero receber, vamos lá, não sou um robô, register now, sucesso, pronto, é só isso que você tem que fazer galera, e claro, se você quiser compartilhar aí com seus amigos, você compartilha, eu acho bom compartilhar, porque quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Então agora o que resta é só aguardar, ele tem falando aqui que você vai receber aí uma mensagem da beta arroba SGW3, né, que é Sniper Ghost Warrior 3.com, confirmando que você se inscreveu pra beta, né, como eu falei, é gratuito, você só entra aqui nesse site, se inscreve e pronto, já está participando da beta. O jogo vai ser lançado dia 4 de abril, mas se você está em dúvida ainda se você vai comprar ou não o jogo, participa dessa beta, eu estou muito ansioso pro Sniper Ghost Warrior 3, por isso que eu quis me inscrever aqui na beta do jogo, beleza? Então como eu falei pra vocês, dia 3 agora vai dar início a beta do Sniper Ghost Warrior 3 e vai até o dia 5 no domingo, beleza? Então tem link aqui na descrição, se inscreve aí e vamos jogar isso aqui que vai ser muito louco, cara. Então vamos partir agora para o Horizon Zero Dawn, galera, estamos aqui com a edição de colecionador, vocês estão conferindo de fundo aí o vídeo que a Sniper liberou pra gente, mostrando essa edição de colecionador que é linda, cara. É muito foda, eu gostei pra caramba, vem ali com um action figure da Aloy, ou Eloy, sei lá, tanto faz. Eu achei muito bacana pelos detalhes, né, ela está ali em cima de um robô, pelo que me parece, isso é muito bacana. Aqueles robôs, né, aqui tem a luz, que aparece na primeira gameplay, inclusive ela tirando naqueles líquidos verdes que eles têm atrás. Ela está em cima dele ali com um arco, beleza, uma base bem bacana, eu gostei pra caramba, parece que ela vai ser bem grandinha. Ela tem 23 centímetros, inclusive, ou seja, ela é um pouco maior ou do mesmo tamanho da edição de colecionador action figure, que eu tenho do Aiden Pierce, do Watch Dogs, então ela é mais ou menos assim. Mas de qualquer forma, é uma estátua bem bonita, uma action figure bem bonita. E além da action figure, você vai ter aí o Steelbook, que vai vir com a edição de colecionador, também vão vir códigos promocionais de skins na PSN, e um livro de artes, que esses livros de artes eu acho muito fodas, porque eles mostram várias coisas de desenvolvimento do jogo, né, cara. Então, várias coisas de conceitos, artes conceituais que eles tinham antes mesmo de começar a produzir o game, eles colocam nesse livro de artes. Então, é muito bacana, eu gostei pra caramba. Infelizmente, não tem o preço oficial aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ela vai custar aí 200 dólares. Então, caso você queira importar alguma coisa, ou queira ir lá pros Estados Unidos comprar, vai custar 200 dólares. Eu chutaria aqui no Brasil, se vier pra cá, ou caso alguém traga de lá, eu chutaria aqui uns mil reais, tá. Não vai ser barato não, com certeza. Infelizmente também, né, cara, porque eu gostaria muito de ter essa edição de colecionador. Então, basicamente é isso, a única coisa que a gente tem realmente pra saborear dessa edição de colecionador é esse vídeo que a Sony liberou pra gente. Infelizmente, eu acho que ter essa belezura em casa vai ser bem complicado pra gente aqui no Brasil, mas pelo menos a Sony fez um bom trabalho aí com mais uma edição de colecionador do seu exclusivo. Então, galera, basicamente é isso, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje, mostrando aí um pouco da beta do Sniper Ghost Warrior 3, mostrando a beta não, mostrando como se inscrever, e também falando aí sobre a edição de colecionador do Horizon Zero Dawn. Comenta aí se você gostou, se você ficou interessado, pense em comprar essa edição de colecionador, e também fala se você se inscreveu pra beta do Sniper Ghost Warrior 3, vocês viram que eu me inscrevi aqui, e se eu conseguir, com certeza, eu vou trazer vários vídeos e livestreams pra vocês desse jogo que eu tô aguardando muito, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!